Sim, galera, vocês aqui que é acostumado a frequentar, ou se algum dia for frequentar o assentamento Novo Horizonte 2, aqui são cinco ruas, certo? E algumas ruas daqui da nossa comunidade se encontram assim. Então, vocês venham devagar, com precaução, para não se machucar quando se tiver algum acidente, certo? Ou seja lá de moto, de carro, porque se encontra assim, ó, nossas ruas, certo? Desburacada, aqui, ó. A gente sabe que na nossa comunidade não existe pavimentação, né? A gente entende. Mas isso aqui, ó, é resultado da chuva. Então, no período de inverno, tá? Beleza, mas nós pegamos aqui mais de, acho que mais de vinte dias sem chover, mas há mais de três meses, se encontra assim, ó, beleza? Com o carro cair aqui dentro, meu amigo, é só lamento, viu? Isso aqui é uma das ruas que tá assim, uma, uma, de algumas que se encontram assim nessa situação, ó, certo? Não é buraco, não, é cratera, viu? Cair aqui, ó, filhinho, xababau. Isso aqui é o que os moradores colocam para tentar amenizar a situação, mas... Não tem nem condição, né? Então, seria bom que alguma atitude seria, fosse tomada, né? Para amenizar um pouco essa situação aqui, ó. Certo? Isso é o nosso assentamento no Horizonte 2, beleza? Isso é o que é isso?